Música 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 É uma das mais lindas poesias que qualquer poeta brasileira poderia ter feito. Nesse momento eu quero ver vocês passando com a gente. A gente vai dar o tom aqui e vocês cantam com a gente. A gente vai dar o tom aqui. 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 A gente vai dar o tom aqui.